Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. A Petrobras vendeu 90% das ações da NTS, uma das empresas da companhia que opera gasodutos. O negócio foi fechado por mais de 5 bilhões de dólares e ao vivo a repórter Luana Karim tem os detalhes para a gente desse negócio. Boa tarde, Luana. Olá, José Luiz, boa tarde, boa tarde a todos. A primeira parcela da transação correspondente a 84% do valor total da venda será paga no fechamento da operação e o restante em cinco anos. A NTS tem cerca de 2.500 quilômetros de gasodutos na região sudeste. Em nota, a Petrobras afirmou que essa operação tem grande relevância para o plano de venda de ativos da companhia, correspondendo a cerca de 35% da meta de 15 bilhões de dólares para o período 2015 e 2016. O plano de desinvestimentos da companhia foi criado para diminuir as dívidas da estatal. Ainda na nota divulgada hoje, a Petrobras afirma que a operação abre oportunidades para que parcerias com outras empresas com larga experiência e condições de investimento contribuam para o fortalecimento da indústria de gás natural no Brasil. Voltamos com você, José Luiz. Obrigado, Luana, pelas informações ao vivo. E o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados sobre o mês de agosto, divulgado nesta sexta-feira, indica que o setor industrial está iniciando uma trajetória de recuperação. No mês, foram criadas mais de 6 mil novas vagas de emprego com carteira assinada no setor. O comércio e a extração mineral também registraram saldo positivo. No geral, o país fechou mais 33 mil vagas de trabalho em agosto. No entanto, a trajetória da perda de emprego está diminuindo ao compararmos com o mês anterior. E a Receita Federal identificou neste ano mais de R$ 73 bilhões em créditos tributários. São impostos devidos somados a multas e juros. Os números são do balanço das principais operações de fiscalização em 2016. Mais de R$ 73 bilhões em créditos tributários foram identificados pela Receita Federal de janeiro a agosto deste ano. Eles são resultados de auditorias envolvendo fundos de investimento em participações e operações especiais, por exemplo. A Operação Ararate, que investiga lavagem de dinheiro, corrupção e crimes contra o sistema financeiro nacional no Mato Grosso, já tem lançamentos de cerca de 250 milhões de reais. A Greenfield, deflagrada no começo do mês, que busca fraudes em fundos de pensão, já foi responsável pela recuperação de quase R$ 1,5 milhão e ainda tem 100 alvos em investigação. E a Operação Lava Jato, que teve as investigações iniciadas na Receita Federal em 2012, já recuperou R$ 6,5 bilhões até agora. E esse valor deve aumentar. Em relação à Operação Lava Jato, nós começamos na Lava Jato antes mesmo da deflagração dela externamente. Nós temos até agora, constituído na Lava Jato, R$ 6,5 bilhões já autuados. E temos uma expectativa de, até o final do ano, lançar mais R$ 1,5 bilhão. Ou seja, até o final do ano, nós temos uma expectativa de R$ 8 bilhões de lançamento. Além das operações especiais, a Receita Federal está de olho nos brasileiros com recursos não declarados fora do país. Levantamentos com base em informações recebidas dos Estados Unidos em setembro do ano passado mostram que dos 915 brasileiros com rendimentos mais expressivos no país da América do Norte, apenas 277 haviam declarados ativos à Receita Federal. Para melhorar a identificação desses contribuintes, o Brasil aderiu à Convenção Multilateral para Intercâmbio Internacional de Informações Tributárias, que prevê a troca automática de dados com outros países a partir de janeiro do ano que vem. Além disso, a Receita quer firmar acordos bilaterais para ter acesso a dados retroativos sobre rendimentos brasileiros no exterior não declarados ao fisco. Nós estamos negociando acordos executivos com alguns países que são de nosso interesse para que esses dados, que esse acesso às informações, sejam retroativos. Já iniciamos discussões com a Suíça e com o Panamá e temos expectativa que com esses países nós consigamos ter acesso às informações retroativas. Conscientizar o cidadão e incentivar a participação de todos para aumentar a segurança de motoristas, motociclistas e pedestres. Estes são alguns dos objetivos da Semana Nacional do Trânsito. Responsabilidade no trânsito. Será que na hora de dirigir, os motoristas respeitam a legislação? Eu evito usar o celular e o consumo do álcool, né? É cinto de segurança, seta principalmente, né? De acordo com o Ministério dos Transportes, cerca de 100 brasileiros morrem todos os dias por causa de imprudência no trânsito. E é justamente para conscientizar o cidadão que o governo federal lançou no último domingo a Semana Nacional do Trânsito. Até o dia 25 de setembro, 300 ações serão realizadas em todo o país para tentar reduzir o número de vítimas nas estradas. Este ano são mais de 300 ações e o objetivo é chamar a atenção de todos, não só do condutor. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, entre janeiro e junho de 2016, cerca de 3 mil pessoas morreram no trânsito. Uma queda de quase 7% com relação ao mesmo período do ano passado. Uma das ações do governo federal que contribuiu para esta redução foi a criação da Lei Seca, que completou 8 anos em 2016. A Lei Seca, ela é muito importante porque aí não resta dúvida, né? Consumir o bebida alcoólica não vai para a direção. E não é só isso. Nos últimos anos, para garantir mais segurança no trânsito, o governo também promoveu outras medidas, como a obrigatoriedade das cadeirinhas para crianças nos veículos, regras mais exigentes para a emissão da Carteira Nacional de Habilitação e a aplicação de penas mais duras para os motoristas que usarem o celular enquanto dirigem. A principal ação do governo é justamente fazer essa coordenação e todo esse trabalho, ele é voltado para mudar a atitude das pessoas, tanto dos condutores quanto os outros atores no trânsito e fazer com que as pessoas entendam que um pequeno ato, ele faz diferença. Esta edição do Repórter NBR termina aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 7 da noite na nossa próxima edição. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. Para você, uma boa noite e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto